A terceira temporada de Kimetsu no Yaiba está tão próxima quanto podemos imaginar. No vídeo de hoje, galera, falaremos um pouco mais a respeito sobre a terceira temporada de Demon Slayer, especificamente falando do momento que vai acontecer que todos esperamos sobre a Nezuko. É isso mesmo, se vocês querem entender melhor sobre essa história, eu peço para vocês, galera, ficar até o final do vídeo, deixar seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa Troponet, você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não cedo o vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo é de 300 likes e de 5 mil visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês e quando batemos aí a meta 40 mil inscritos aqui no canal, eu vou fazer uma divulgação em massa de todos vocês que são inscritos aqui no canal, independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. Na descrição eu vou deixar meu grupo do WhatsApp do canal do Bucky e também meu Instagram do canal, que é arroba canal do Bucky, tudo junto, link direto para o meu Instagram e também o link direto para o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. Beleza? Falando todas essas coisas, bora começar. Bom, galera, nessa terceira temporada teremos várias surpresas referente a Kimetsu no Yaiba. Uma delas é que Zenitsu e aí Inosuke não irão aparecer nessa nova temporada. Teremos como protagonistas, além de Tanjiro e Nezuko, teremos Genia Shinazugawa, o caçador com habilidade especial. Teremos aí dois Hashiras, o Hashira da Névoa, Muitiro Tokito e a Hashira do Amor, Mitsuri Kanroji. Mas também teremos dois antagonistas, que são duas luas superiores. A lua superior de número 5, Ryoko, e a lua superior de número 4, Han Tengo. Mas o que mais impressiona, galera, sobre essa nova temporada é que teremos várias e várias coisas referente aí aos irmãos Kamados, principalmente aí a Nezuko. Porque como todo mundo sabe, galera, na primeira temporada ela já estava passando aí por um tratamento pela senhorita da Mayo. Como assim, Bucky? O que acontecia, galera? Vou explicar pra vocês. No caso aí, Tanjiro, ele estava buscando os demônios, de preferência aí buscando o Muzan e coletando o sangue das pessoas, coletando o sangue de Muzan mesmo. E no caso, mandando pra senhorita da Mayo. Bucky, eu não entendi, me explica. A senhorita da Mayo, ela deu aí dois sinônimos para o Tanjiro transformar aí a Nezuko de volta ao humano. Ela voltar a ser humano. No caso, uma das opções seria matar aí Muzan. E a segunda opção é coletar o sangue do próprio Muzan e mandando para a senhorita da Mayo aí pra trabalhar em cima desse sangue e reverter a transformação demoníaca aí da Nezuko. Mas claro aí, sem a Nezuko consumir humano. Bucky, como assim? Porque se a Nezuko, ela chegar a consumir algum humano, aí esse tratamento da senhorita da Mayo seria basicamente nulo. E por isso que até mesmo quando vimos aí a morte da lua superior de número 6 de Daki e Giltaro, Tanjiro, ele recolhe aí uma amostra do sangue da lua superior de nível 6 e envia para a senhorita da Mayo. Porque no caso aí galera, quando uma lua superior é basicamente o braço direito de Muzan, então assim, basicamente ele tá recolhendo o sangue do próprio Muzan para fazer o tratamento aí em sua irmã. E no início da terceira temporada, ela tá basicamente no tratamento aí, que é o sangue que foi coletado da lua superior de nível 6, que foi de Daki e Giltaro, que foi a primeira lua derrotada aí, que é uma lua superior, como eu disse para vocês, e o sangue dela é próximo aí ao de Muzan, digamos é o do próprio Muzan. Os outros demônios, as outras lua inferiores, não infringiam tanto, mas aí numa lua superior, basicamente vai infringir bastante aí nesse tratamento. E podemos ver, sim, algo aí galera, não contando spoiler, mas podemos ver algo bem legal, algo bem intrigante aí, relacionado a Nezuko e o seu tratamento para voltar a ser humana. Mas lembrando, existem essas duas hipóteses, sendo o Muzan morto, ou então aí no caso, Tanjiro coletando o sangue de Muzan, ou de algum demônio próximo a ele, que seria uma lua superior. No caso, se fosse coletado da lua superior de número 1, é basicamente aí, seria 100% de acerto na transformação de Nezuko para voltar a ser humana. Então assim, a terceira temporada, além de abranger esse caso da Nezuko, vai abranger vários outros casos. Veremos aí Genia, como ele consegue aí, tá utilizando a sua habilidade especial. Veremos o passado de Muitiro Tokito, porque ele é um Hashira prodígio. Veremos também aí o passado de Mitsuri Kanoji, aí a aprendiz de Kyojuro Hengoku. Então sim, lembraremos aí de Kyojuro Hengoku, nessa temporada também. Beleza? Galera, o vídeo foi mais sobre isso, para falar um pouco mais dessa terceira temporada, falar um pouco mais aí da transformação aí da Nezuko, de demônio para humano. E teremos novidades, galera, no canal aqui, que eu vou voltar a fazer aí, continuando o anime através do mangá. Eu parei uma parte aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba e eu vou voltar a trazer para todos vocês. E se você não quer perder nenhuma novidade sobre o Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes, é simples, galera. É só deixar o like, se inscrever e ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal do Bucky. Lembrando, batendo 40 mil inscritos, eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal aqui no YouTube independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. Novamente, agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, galera. Me desculpa se eu não consegui responder a todos, mas, como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.